Bom dia, bom dia, bom dia, tá feliz hoje? Sim, bom dia, bom dia, tá feliz hoje? Muito e você? Eu também tô, não sou bestia. Pessoal, estamos indo hoje pra Universal Hollywood, hum, estamos muito felizes porque queremos muito ver o castelo do Harry Potter. A gente foi lá uma vez só, faz uns dois anos, né amor, mais ou menos? Faz dois anos, é. Foi o dia que o Chris tentou roubar meu bebê de mim, eu vou colocar uma foto pra vocês verem agora, o dia que o Chris tentou roubar a Renata do meu coração, mas jamais ele conseguirá fazer tal coisa, porque a linda, maravilhosa, eu roubo ela. Eu lembro do Chris que o cara tava com a blusa do Mickey e o Chris não gosta que... É concorrente, né? É, e também o Chris tentou roubar a caixa de donut que as pessoas tavam. É? É, tira a foto. Então pessoal, a gente acabou de sair de casa, são 7h47 da manhã, o parque vai abrir às 9h e fica, tá ficando das 9h às 9h, amor? Das 9h às 8h da noite. Provavelmente a gente vai ficar lá o tempo todo. É claro. É, né filha? E essa vai ser a primeira de muitas vezes lá, porque a gente fez o Anual Pass, que é aquele passe que eu sempre falo pra vocês, que a gente tinha da Disneyland, que a gente pode ir lá sempre que quiser, né? Então agora a gente é o Anual Pass Holder, uuuuh! E também, pessoal, o que mais que eu ia falar? Eu quero ir no Beco Diagonal. Ah, é verdade. Eu quero ver as coisas do Harry Potter. Verdade, ontem a gente ia assistir Harry Potter, mas como a gente terminou de editar os vídeos tarde, ele terminou, né? É que eu fui fazer as coisas com ele também, fiquei lá, panguando lá, fazendo as coisas. E aí a gente terminou tarde. E aí a gente não viu Harry Potter ontem, que a gente queria assistir Harry Potter pra dar o clima, né, pessoal? Mas no fim não deu tempo. Mas eu posso ir fazendo magia daqui até lá. Não. Leviosa. Leviosa. Ele só sabe isso. Só sabe essa, né, filha? Então é isso, gente. Estou muito empolgada pra ver o castelo do Harry Potter. De novo, o castelo da Universal é gigante, gente. Nossa, mas é, parece que tiraram do filme e colocaram aí. É verdade. Porque é muito real, parece que é igual do filme. Bora lá pra Universal. Primeiro a gente vai passar no Starbucks tomando café, que a gente não comeu nada, né, amor? Ah, é bom, né? Muito bom. E eu não sei se vai estar fila lá, não sei como tá. Então é isso. Bora lá. Oi, pessoal. Chegamos. Chegamos aqui na Universal City Walk, que é a entrada pro parque, né? Que é um shoppingzinho que nós já chegamos até mostrar pra vocês. É. Tem um monte de loja legal, tem a loja do Harry Potter. É, boa, Neninha, boa. Quem tá empolgado? Eu. Nossa, tá cheio de gente entrando, óbvio. Tá cheio de gente, né, mesmo, galera. Hoje é uma sexta-feira, pessoal. A gente veio de sexta porque a gente achou que ia estar mais vazio. Sonho eu. Não, mas imagina amanhã, amor, que é sábado. Sim, amor, tem um frio que está aí a noite. Olha aqui. E esse buraquinho, pequeno, grande, pequeno, grande. É tudo feito com buraquinho? Nossa, é tão legal. Nossa, é mesmo, é da hora. Ah, eu adoro essa parte, acho muito fera. É, e essa parte aqui, pessoal, fora, é como se fosse um shopping, céu aberto, você pode vir de graça. É, é verdade. Só paga o parque, né? Só paga o parque. Que, inclusive, nós não pagamos porque tá incluso no anual pass holder. Eu tô feliz com isso agora. E a gente tem 15% de desconto em merchandising. E comida. Gente, tem um hambúrguer. Ontem, a Renata tava vendo vídeos do Universal, né? De coisas pra fazer dentro do parque e tal. E ela descobriu um hambúrguer que se chama Isla Burger, que é o hambúrguer do Jurassic Park. Eu fui até ver review de hambúrguer. Tu pega o do banho, eu tava vendo review de hambúrguer. Ele é doido, gente. Ele acordou falando desse hambúrguer. Eu já tô cheio de hambúrguer, de tanto que ele tá falando. Gente, eu quero comer. Eu vou mostrar pra vocês o Isla Burger, o hambúrguer dinossauro. E, galera, ó, domingo é dia dos pais. Sim, hoje é nosso passeio dia dos pais. Então, todo mundo vai escolher um presente hoje. Não, só você. Não, sabe por quê? Eu vou explicar a lógica, gente. Eu tava pensando nisso. Todo mundo tem que escolher o presente. Por quê? Primeiro, se eu não fosse pela Helena, eu não seria pai. E se não fosse por você, eu não teria Helena. É isso, é verdade. Então, todo mundo tem que escolher um presente dia dos pais hoje, senão não faz sentido nenhum. É, tá bom, então. É lógica da vida. Ok. Tá bom, então vamos entrar no parque. Gente, eu tô com muita vontade de ir na parte do Harry Potter. Muito. Vamos conversar por lá, então. Ah, pessoal, se vocês verem a galera sem máscara, já tá podendo andar aqui sem máscara. Não se assustem com isso, é porque quase todo mundo já foi vacinado, né, amor? É, então, eles até falam no site, quando você vai comprar o One All Press Holder ou o Ticket, se você já tá full vacinado ou criança, você pode andar sem máscara. Inclusive, a gente já foi vacinado também, né, amor? É, completa já, duas doses. Então, galera, é assim que tá rolando aqui, ficam tranquilos, porque se tá desse jeito é porque tá liberado. Ó, a Carmen Sandiego chegando na Universal. Ô, louco, onde está a Carmen Sandiego? Sandiego, linda, tá aqui, tá linda. Você é muito linda, amor. Obrigada, meu amor. Ah, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. A Helena tem uma foto que eu vou colocar aqui. Você lembra, filha, essa foto com o Minion? É a foto que ela... A mais feliz da vida dela. Acho que é a foto que eu nunca vi a Helena, não sou, e tanto da vida, que ela adora Minions. Você não gosta muito dos Minions, filha? Vai querer ir na Ilha dos Minions? Tem, eu vi que tem um café. Tem um café? É, abriu, porque eu não lembro. Não tinha café, quem sabe eu não acho um docinho lá. Eu também abriu um brinquedo do pé. Você vai querer ir? Falta não. Vê a foto aí da Helena, que vocês vão gostar, né, velho? Tamo chegando, tamo chegando. Entramos, e olha quem já tava esperando a Helena ali, ó. Minion, gigante. Essa aqui é uma loja, né, amor? Aqui é uma loja, é. Tamo bem na entrada do parque, galera. E olha como elas são lindas. Você não falou que você ia filmar, murchava a barriga. Que, não. Vai de novo. Vai. Falou, Minion. Nossa, tem um gato que parece a dela, ó. Cadê? Você mesmo. Quer ir lá ver o Troll? Helena tem vergonha de ver o Troll. Eu vou ver o Troll. Eu vou ver o Troll. Oi, Troll. Muito simpática ela, né, gente? Primeira parada vai ser o Harry Potter, então? Com certeza. Já tá aqui, ó. Então é ali, ó. Tão me entrando no beco diagonal. Eita, nois. Olha o expresso de Hogwarts. Gente, olha. O pessoal fica doido, fica tudo parando, né? Fica doido. Tá voando o chapéu. Pega o chapéu do bebê. Amor, foi a mágica. Eu sopro o meu chapéu. Que isso, é os Leviossa, tudo. Olha, gente, boa o meu chapéu. Olha aqui, gente, é igualzinha do filme, né? A estreia é muito fera. Muito legal. Oi. O cara fez um watermelon sugar. Como? Porque eu apontei a câmera ali. Oi. Acho que ele tava cantando. Será que hoje vamos ter varinhas? Ah, tem que ter, né? Isso aqui é qual varinha? Snape. Snape. Eu quero a do Dumbledore. Olha que legal isso aqui. Ah, olha os cards dos velhos que ninguém liga. Ah, não, esse aqui é o Dumbledore. Ah, amor, como é que tem o Dumbledore? Só esses quatro aqui, ninguém liga. Todo mundo liga, amor. Todo mundo liga? Olha, amor, a cerveja amanteigada. Nossa, é muito boa, gente, essa cerveja. Quando vocês tiverem a oportunidade, experimentem. É muito bom. É muito gostosa mesmo. Nossa, mas tá muito essa caixa. Nossa, eu quero o chocolate que vem aí dentro. Ai, nossa, um saco desse tamanho. Grande, né? Nossa, tem um aqui também. Ah, é os feijãozinhos de todos os sabores. Feijãozinho, mas um ovo de dinossauro. Feijãozinho. É, Fit Jurassic Park. Sim, feijão. Vocês querem entrar aqui já? Eu quero. Então vamos. Eu acho que é aqui a entrada, gente. Nós tava perdidos, mas eu ia entrar no restaurante ali. Será que é aqui, amor? Aê, abriu. Entramos. Ah, agora eu quero escolher alguma coisa, hein, gente. Gente, eu comprei isso aqui achando que vinha uma carta dentro. Não se enganem, é só um porta-joias. É bem vazio. Mas é lindo, né? Mas não vem nada. Você guarda até onde, né? Uma das coisas, né, Helena? Eu não acho que eu trinta dói, gente. Você achou que jogar fora? Vai entrar pra colocar a carta aqui, gente, depois. Ó, vem escrito aqui o que que vem. Dentro desse aqui, ó, só vem o chocolate e... Cinco wizard cards. Esse vem cinco. Mas eu não sei se é aquele que muda. Eu não sei também. Tem um que é a caixa de papelão, que é quase o mesmo preço. Esse vem um só, eu não sei não. Eu não sei. Ah, ele ali, ó. Acho que é aquele ali. Ah, não. Esse só é o chocolate. Esse não tem o card, né, Helena? Não. O que vem o card é o da lata, eu acho, ó. One, two, one, and five wizard cards. Será que é esse aqui? Eu acho que é, amor. Filha, escolha um saco de chocolate pra nós lá, pra ver se é dar sorte com os cards. Esse é o da lata, né? Esse aqui, filho. Escolhe um, filha. Ela pega do fundo, né, gente? Ah, tem que ser. Essa é uma garota. Parece que eu peguei uma alohada que eu peguei no fundo. É? É a barra. Vai que dá sorte, né? Legal que aqui tem a embalagem original, né, amor? Ah, nossa, igualzinho que o Ronen lá tá no... do trenzinho, né? É, que esse daqui tem um formato de... parece um circo isso, sei lá. Mas o duro que esses feijão, piste marinha, né? Nossa, é muito ruim, gente. É horrível. Tem um outro bom, né? É, sim. E essa coção aqui, você conhece, amor? Não, não conheço, não. Felix Felices. Não conhece, filha? Não. Mas é bonitinho, né? Nossa, é demais. Parece ser mel, não parece? Nossa, se for, deve ser gostoso. Aqui é mel. Ah, mel, ó, tem um monte. Caramba, deve ser bom isso aí, hein? Né, não? Não sei, será? Deve ser muito doce. Olha esse chaveiro, que legal, ó. Nossa, eles mexem? Sim, olha que bonito. Será que tem dois dentes? Hoje você não tá de cosplay, amor. Do quê? Dois dentes? É mel, gente. Mas durante a semana eu tô. Falando. Ele tá falando? Ele tá falando? Não tem dois dentes. Não tem? Não. Já compraram tudo já, amor. Ah, mas tem do Dermondor, pelo menos. Olha esse aqui, que legal, amor. Nossa, que bonitinho. Olha esse aqui. Que bizarro. O legal dessa loja é que ela fica fazendo uns sons, mó da hora. Tá com umas músicas. É muito fera. Vamos abrir, gente. Será que aqui dentro tem alguém que presta? Ó, vai dar sorte. Estamos perto da plataforma 934. É agora, amor. Vai, Helena. Vai dar sorte. Vai dar sorte. Olha essa colinha, gente. Que bonitinha. É bonitinha, né? Muito fofo. Gente, eu não sei se tá tendo, mas à noite, na primeira vez que a gente viu, teve um show no castelo. Nossa, mas é muito lindo. Lindo, né, filha? Eu acho que esse não. Não? Esse não tá tendo, porque ele era no final da noite e tá fechando mais cedo. Tá falando que vem 5, eu tô achando que não vai vir 5, não. Será? 5 minicards que nem aquele da Lego? Assim, é. Porque não é tão caro assim, né? Porque não é tão caro assim, né? Pra ver tantos. É. É 25 dólares, pessoal. Às vezes é um minicard. Ou vem um card com 5 pessoas amontoada. Vai, que vem o chocolate também, né? Ah, tomara. Nossa. Ó, o chocolate é grande. Que enorme. Pega o chocolate, por favor. Tchan, 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 tchan. Já veio o velho. Tem 5. Já veio o velho. Tô chocada, amor. Ah, bem-vado. E é 5 mesmo, filha. Olha lá. Dumbledore. Dumbledore. Delema, que sorte. Nossa. Gente, esse aqui é quem? Ah, é o criador da Grifinória. Eu acho que são todos os criadores de Dumbledore. Olha. Meu, que legal. A Helena só tá segurando o Dumbledore. Ó, pessoal. A Helena veio um velho. Olha, é o criador da Grifinória. É, são todos os criadores. Eu adoro ela, gente. Que legal. Nossa, vem 5 mesmo, pessoal. É mesmo. Caramba, que legal. Me mexe em ela também? Sim, ó. Eu acho que é todos. Helena, você tirou o Dumbledore. Tá feliz? Sim. Ó, filha. Aqui, guarda aqui. Gente, olha o tamanho disso, Brasil. Eu achei que era o meu chocolatinho mirinho, senhor. E ela é um platinho de chocolate. Ela é de que era desse tamanho. Chocolatinho? Sim, eu, né, filho? Caramba. Tá feliz com seus cards? Ah, tampinha. Deu sorte, filha. Escolheu bem. Amor, Dumbledore e velhos que os outros ligam. Essa foi boa. Só faltou o Snape. Calma, vai achar uma corda do Snape, entendeu? Gente, eu queria o chaveiro. Até perguntei pra amanhã. Tem um do Snape lá, né? Não, não. Gente, olha aqui. É muito igual o Beco Diagonal, né? Ai, amor, eu quero ver o cartaz. O cartaz de procurada. Tem até no Chaves aqui. É crossover. Aqui é a cervejinha amanteigada. Aqui é o restaurante lá. Tem essa taverna no filme também. Sim, olha o Sirius Black. É legal que você tá mexendo, né? Sim. É mágico, neném? Eu gosto dele. Eu gosto também? Tá chegando perto do Castelo, Brasil. Ah, nossa, o Castelo é muito da hora, né, amor? Sim. O que que tá acontecendo aqui, gente, que tá entrando? Ai, banheiro. Tá entrando, gente, qual que é o buchicho? Até o banheiro aqui, impressionante. É, né, mó fera. Será que tem do Snape? Deve ter. Aqui é o Olivar. Gente, essa atração, ela tá fechada, mas quando nós viemos aqui, ela tava aberta, você entra, lá fica um cara fazendo teatrinho, pra você escolher, pra valer escolher você. É bem legal. Vamos entrar, dar uma olhada nas varinhas? Gente, muambas, gente. Olha, colares de bruxa, que eu nem gosto. Ó. Nossa, isso tá lindo, né? Olha essas penas, amor. Essa é pra você ver mesmo, né, amor? É. Olha essa vermelha. Tá linda, linda, linda. Meu Deus. Esses aqui a gente tem, sketchbook, né? Tem, nós temos. Compramos aqui mesmo, não aqui na loja de dentro, mas na loja de fora, né? É. Sim. Olha aqui. É um Fadas. Amor, é um Fadas. Amor, olha o Slenderman, Harry Potter. Se tivesse frio, nós podíamos comprar um, né? Ah, é. Nossa, eu chego umas pessoas lá aqui usando. Tá uma subaqueira embaixo. Vamos aqui, amor, achar a varinha. Eu quero um pin. Você quer o quê? Um pin. Um pin? Um pin. Nossa, gente. Já tem o Stap. Aqui vai ter. Tem sim. Tem sim. Quanta varilha. Era o do Stap, gente. Vamos procurar. Qual que você quer, filho? E você, amor? E o cara do Dumbledore. De quem? Dumbledore. Quem é a sua cara? Dumbledore. Cada varinha tem o nome de quem usa, né, amor? Essa é da McGonagall. Vamos ver. Vamos ver. Pode abrir? Pode. Olha. Oi, Julie. Que bonita. Linda, né? Nossa, você é linda. Obrigada, meu amor. Você viu meu chapéu? Gente, eu ganhei dele esse chapéu. Lindo, né? É lindo mesmo. Olha o do Harry Potter, amor. Abre o do Harry Potter. Isso parece chocolate. Parece. Será? Quer comer um pedaço? Tira aqui pra nós ver. Pode tirar. É tipo um tronco de árvore, né? É, a dele é. Muito da hora, né, amor? Vamos achar mais. Vamos achar mais. Aquela ali é do Sirius Black. Professor Lopes. Ah, tá aqui os nomes, né? Harry Potter. Nossa, do Harry Potter é tudo aquilo. Essa é do Sirius Black, neném? É, vamos ver, filha. Não consigo abrir, gente. Tá possuída. Bonito, hein? Ah, dele é lindo, hein? Caramba. Vamos em busca do que a mamãe quer. É. O Pim. A Helena quer de quê? Ela vai escolher. Eu vi que filma aqui, que tá mostrando o solto. Ah, é? Eu já vi uma. Cadê a do Snape? Amor, Dumbledore. Essa é você que tem que abrir, amor. Que essa daqui é a sua cara, meu amor. Vai, abra. Vai dando as balé e bate-a-deia. Ah, essa é chique, hein, gente? Que linda. Caramba, bonitassa, hein? Ô, louco. Vai levar? Tô cogitando. Esse aqui é o presente de dia dos pais. Combina, não combina? Não sei. Eu acho que combina. O que você achou dela, amor? Eu achei linda. Achou linda? Vamos ver mais, vamos ver mais. Tem vários personagens, amor. Tem muitas, né? Mas o seu favorito é quem? É o Snape. E o Dumbledore. É o Snape e o Dumbledore? Tia, será que tem dois, né? Que eu tô ficando chateada. Não, né? Vamos achar, amor. Olha a Hermione. Qual é essa, filha? Hermione. Da Hermione? Vamos ver. Ela é bem simples, né? É, uma bonita. Gostou? Sim. Vai levar essa? Eu tenho que ver mais. Ah, tá. Tá bom. Snape. Quem é essa? Uh, essa é uma. Vamos ver, gente. Nossa, que todo dark. É dark, é gótica. Gente, é toda preta. Meu Deus, meu Deus. Uh, gente, eu amei. Eu quero. Eu vou levar essa. Só que essa daqui eu vou pegar de trás, né, gente? Ah, é. Essa aqui tá toda esgarçada. Já tá cheia de marca de dedo, né, filha? Olha o meu, Ney. Vamos. Então, pode ficar quebrado. Ah, é? Pegou a de trás, né, Ney? Eu peguei, ó, que essa daqui veio até com um selinho, gente. Ah. Eu já escolhi a minha. Eu já escolhi a minha também. Qual? A minha. Eu não vou pegar do Dumbledore. Não? Não. Quem? Serious Black. Uh, amor. A da embalagem roxa, né? Vou pegar lá e agora falta... Por que você vai pegar do Dumbledore? Eu gostei muito da da Serious Black. Achei tão bonita. Mas você percebeu que a mais simples é a do Snape? É a mais simples. Eu vou tirar a ponta lá dentro do castelo. Falta você, filha. Você vai escolher? Uhum. Eu já sei quem a Helena vai escolher. Do Valdemore. Não. Não? Eu é. Eu já escolhi a minha, ó. Serious Black. A Helena já escolheu a dela também. Achei. Vou pegar de baixo, é? Quem que é, filha, que você escolheu? A Nione. A Nione? Abre aí, filha, dá uma olhada. A estátua Nione. Olha aí, caralho. Uau. Que linda, filha. Boa escolha. Gostei. Combina com a Helena, gente, Hermione. Porque ela é inteligente. Verdade. Combina mesmo. Onde estamos, Renata Selly? Carme e Sandy. No castelo. Olha, gente, o tamanho desse castelo. Uau. Olha que muito louco. Caramba, é muito, muito fera. Isso é enorme mesmo, hein, amor? Gente, é muito igualzinho, né? Impressionante. Aqui que a Ana está falando que a noite tem um show de luz e tal. Agora não está tendo, porque o praia que está fechando às oito, um pouco mais cedo. Mas antes que fechava às dez, a hora que dava a noite, eles faziam um show de luz. Tinha uns efeitos mó legais. Você lembra, filha, do show? Sim, nossa, muito bonito. Muito, né? Nós estamos andando em volta do castelo. Deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho dele. Muito doido, é muito impressionante. Vamos fazer o que agora, né, Né? Tomar uma cerveja, mas sem álcool. A manteigada? O que? A cerveja manteigada? Sim. Ai, que beleza. É que legal. Ali, ó, o butterbeer. Tem aqui e tem lá na frente, perto do spray. Olha, gente, que legal a visão da parte de trás. Tem uma filhinha, amor, aqui já. Tem lá na frente para ver se está melhor? Vamos, vamos lá. Vamos, o Dané vai voltando por todo o caminho aqui. Eu queria tirar uma foto no castelo, gente, mas está tão cheio. Não sei se eu vou conseguir. Está lotado, né? Vamos lá. Vamos entrar. Vamos tentar daqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, que legal. Você acha que dá? Eu acho que dá. Vamos tentar? E depois, cerveja manteigada. Vai tomar, filha? Não, não. Não, o quê? Não, não. Uma água. Não é de verdade a cerveja, filho? Não, eu não quero não. Não parece que tem gosto de goro. Não tem, não. Você experimenta a nossa, tá? Pode ser? Mas se você gostar, a gente pegar uma para ela? Melhor, né? Pai, eu acho que aqui é um bom ponto para tirar foto. Eu acho que sim. Funcionou? Eu acho que era para ser assim. Vamos tentar outra, porque eu vi uma lá também. Tá, vamos. Essa aí não está funcionando. E aí? Funcionou? Quer pedir ajuda para o Mago ali? Não. Não? Não, não é. Vem ensinar as pessoas lá, filha. Quer ir lá tentar? Vai lá na fila. Aê, deu certo, filha. Deu, né? Ele falou que você tem que praticar mais, viu? Mas deu certo no final. É, deu. Aê. Vamos por ali, amor? Vamos. Eu queria ver lá. Bora. Take a picture. Take a picture. Nossa, é bonito isso, né? Nossa, é. Pegamos, galera, a cervejinha manteigada. Bora, experimenta. Já experimentei, mas vou fingir que não. Tá, vai, finge. Que nota você dá? Mil? Milhão. Gente, isso aqui, ó. Filma essa espuma. É como se fosse uma espuma de vanila. Parece um chantilly batido. Parece mesmo, na verdade. E embaixo parece um refrigerante, só que com um gosto diferente de vanila. Ela é muito bom. Filha, você experimentou já? Você gostou? Ah, não consigo abrir. Tá molhado. Eu já abro pra você. Você gostou, filha, da cerveja manteigada? Quer experimentar mais um pouco? Acho que ela não gostou. Médica? Quer uma? Não. Então acho que ela não gostou tanto assim, não. Gente, tem gelada assim e tem congelada também, né, amor? Ah, é. Tem congelada. Filha, vou tentar abrir pra você. Relaxa. Abra a tampinha. Não funcionou essa daí, a dela. A varinha dela, tem que ser com a sua. Não deu certo, né? Olha, até a água do Harry Potter, ó. Nossa, é mesmo? Olha lá, que legal. Que legal. Deixa eu ver se é gostoso. Vai. E refrescante, parece refrescante. A do Diogo aqui, tava quase caindo. Vem tomar, amor, se não é pra quem, gente. Boa, só quero esperar pra ver se é água refrescante. Aprovada. Gente, ó, eu e a Helena compramos mais pins. Esse é o meu, que é o da minha casa. Esse aqui, pra quem não sabe, eu sou dessa casa. Diogo é da Lufa-Lufa, né, amor? Sim. E a Leninha é da Gifnória. Mostra os seus, filha. Seus pins. Mini. É o mini. É o mini coisinhas. Ela e as mini coisas. Ela vem de todos. Da hora, hein? É o plus de Hogwarts. Eu vou pôr aqui na minha bolsa já. Depois eu vou lá onde, filha? Do Minions. Minions? Vamos lá. Amor, chegamos na França. Não acredito que até a Universal está industrial, está francesa. Finalmente, Brasil, chegamos na França. Não acredito, gente. Que emoção. Ó, tem até desenhistas franceses, amor. Nossa, é mesmo? Olha que legal. Industriais, industriais. Tenho certeza que sim, meu amor. Nossa, que parte bonita. Essa aqui a gente tá indo pra parte dos vinhos, né? Olha, vamos com essa motoca aí. Vamos pegar a motoca? É, vamos. Vai lá, filha, sobe lá. Tem a motoca, filha? Vai, Helena, acelera pra nós. E aí, funciona? Olha lá, Helena. Tá chique, hein, tá? Tá, hein? Legal. Jardim de Paribas. Não acredito. Industrial francês. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu falo que essa França é uma coisa muito linda. Por isso que eu bebi a francês. Olha que humilhado. Estamos chegando na parte dos Minions. A Helena já tá ficando doida, tremendo tudo. Tá aberto? Tá aberto? Ah, um negócio de brincar na água que você queria? Dá sua bolsinha aqui. Quer ir na parte dos Minions lá primeiro? Sim, primeiro. Ah, é? O café. Ah, o café do Minion. Por que você quiser comprar alguma coisa aí, filha, pra comer? Olha que da hora. Olha lá, do meu lavado favorito. Tinha um brinquedo aqui, gente, do The Walking Dead. Maravilhoso. Dava muito medo, mas fechou, né, amor? Fechou esse ano, né? Olha que legal. Em março. Oi? Olha o pet que eu disse. Ah, aquele que eu amo. É do pet. Você vai querer ir nesse, hein? Sim. Vamos, então. Eu tô doida pra ir naquele ali. Eu amo aqueles brinquedos, gente. Vamos lá, vamos lá. Uhul, olha aqui, ó. Tem um Minion Patinho. Olha a filha com um Minion Pato. Olha o que bonitinho. Essa parte aqui, gente, é muito, muito bonita, né, amor? É linda, nossa. O que é isso? Olha o Lelena pra ver a minha. Ah, cara. Que da hora. Tem de banana, olha que legal, hein? Você vai querer tentar um? Imagina se ganha, Helena. Já tem esses? Não. Esse ano novo. Ah, tá, porque esses aí tem no filme, mas aqui não, quando nós chegamos aqui. Vamos tentar um. Aqui ele é do filme, aquele Space. Ah, é? Olha o papai e a mamãe passeando aqui, ó. Onde? Aqui. Ah, isso. Ai, que bonitinho. Aí, Lelena atrás. Um bebezinho muito fofo. Filho, é o que você vai querer primeiro? Acho que esse aqui, não é? Claro. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Já estamos na fila do brinquedo que a Lelena quer ir. Eu morro de medo de qualquer brinquedo que eu saia do chão. De qualquer um. Até esse porque é baixinho? É. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Então, galera, torçam por mim. Você vai levar a câmera ou vai? Eu vou. Eu não vou. Eu não vou. Você quer levar ou não? O quê? A câmera. Eu vou levar. Vocês verem minha cara aí. Ai, gente. É agora, é agora. Olha aí. Olha ele como ele parece perigoso. É perigo. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar a carinha dele de você, pra vocês verem como parece perigoso. Olha aqui, ó. Gente. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu vou nesse daqui. Você será meu amigo por nos próximos minutos. Se comporte, hein? Ó, a Renata e a Helena já estão ali. Eu já pus o cinto em nome de Jesus. Não, Brasil. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tô preparado. Ó, o cara vai vir verificar se o cinto tá ok. Tá ok, ó. Tá ok. Aqui, protegido. Veio nada. Não verificou nada. Vamos, 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 gente. Vamos. Vai começar. Não começou ainda. Você vai subir? Aonde? Tem controle embaixo. Ó, o meu tá quebrado. O controle só fica embaixo. De novo, essa história. Gente, tá demorando. Tá demorando. Suando. Vai, bicho. Sobe. Ai, começou. O negócio gira. Ah! Sai do chão, gente. Renata e a Helena estão ali. Eu vou subir um pouco, ó. Tem um negocinho aqui. Ai, gente. Sobe mesmo. Ai, ele balança. Ele balança. Tão subindo ali, gente. Tão subindo. Eu tô gostoso aqui embaixo. Tá gostoso aqui embaixo, gente. Tá gostoso aqui embaixo. Não tem pra que ser tão radical assim, hein? Gente, ele não para de girar. Já faz quase 10 segundos que ele tá girando. Eu acho que eu vou subir mais um pouco. Sobe, sobe, bicho. Olha lá. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Uhul, gente. Eu tô ficando com a boca branca, mas é batom, viu? Mateio de cacau. Olha como elas viram, gente. Ai, meu Deus. Eu vou descer. Ah, não. Eu vou ficar aqui. Tá gostoso. Olha, bate o ventinho bom. Bate o ventinho bom na cara, gente. É gostoso, viu? Gente, o bicho não para. Faz 30 segundos que tá girando. Elas estão rindo de mim. Ai! Entendeu. O bicho é doido. Gente, tá indo devagar. Foi pane no sistema? O que aconteceu? Vai cair tudo agora. Vai cair? Vou segurar a antena do bicho. Ai, meu Deus. É sério, gente? É sério, bicho? Pai. Meu Deus. Nossa, tá alto, gente. Olha lá, Los Angeles, gente. Meu Deus, fez barulho, gente. Começou a soltar fimaça. É vapor. Acabou? Tranquilaço, tranquilaço. Tranquilo, gente. Tranquilo. Tiramos de letra. Ele tava com medo mesmo. Eu lembro uma vez que você conheceu um desses. Porque era lá na Disney. Mas é porque era um foguete o bichinho. Parecia perigoso. Era perigoso. Era o Orbit, não sei o que. Vamos descansar umas três horas agora, né? Sim, ela caiu na loja. Vamos lá? Vamos. A Renata parou na porta e falou. Eu não sei se essa loja é do Minion. É que eu tava com óculos. Eu tava assim, ó. Chapão de banana. Amor, eu amei essa caneca. Nossa, que fera. Olha. Ô, Pepeu. Gente, banana faz isso. Ô, louco. Agora faz. Amor, olha pro príncipe gordinho. Olha, que chique. Deixa eu ver, filha. Achamos mais um. Com um H. Porque a gente sempre acha com um E, né, filha? Ele é com um E. Aí ele tem o do Harry Potter também, ó. Aqui. Que a gente achou aqui também, né? É. Vamos ver o H. É, mas fica legal se eu ajudo. A gente vai tentar esses joguinhos aqui. A gente acabou de sair do basquete, né, filha? É. Erramos as seis bolas, né? Nossa, mas... Uau. Nossa. Tinha uma hora aqui. É a última vez que caiu maluco a bola que eu joguei. Não sei se tá bem engraçado. Helena errou quatro, mamãe dois. Ninguém acertou nada. Papai não jogou. Ninguém acertou nada. Vamos tentar agora nesse. Você vai tentar esse agora? Sim. O que tem que fazer aqui, Helena? Ah, jogar bola no lugar que tá colorido. Entendi. Gente, o esperma é muito legal. Olha lá. Um garoto comendo pipoca. Eu falei assim, quem come pipoca mais rápido ganha? Eu falei, eu ia entrar na competição. Dá pra ir lá depois? Dá. Nesse calor, né? Olha que legal, gente. Cheio de água. Até eu queria ir. A Helena mudou de ideia que esse daqui, ó. Tem que acertar a banana dentro da privada, né, filha? Será que você vai acertar? Sim. Helena, boa sorte. Vou torcer por você, hein? Tem que acertar bem no meio da privada. Ele não é uma privada. Não? Qual o prêmio que você queria, filha? Não sei. Aquele tá engraçado. O de banana? Sim. Tem que acertar quatro esse. Esse é difícil, hein? Boa sorte, Helena. Seis bananas pra Helena tentar acertar. Seis? Seis. Seis. Ó, vem na setinha e tudo, caramba. Ó, vai até apresentar, amor. Caramba, agora vai. Agora vai. Ó, mirou. Deixa ele entrar, né? Força. Quase. Quase, quase, quase. Oh, mas você foi bem, toquei. Você tentou. Mas você foi legal. Foi, né? Eu queria jogar também, chegou na hora. Helena, vai pra água agora. Eu fiquei molhada. Vai lá, pode brincar onde você quiser. Bom, né? Tá calor, né? Boa. Você vai entrar também? Na última vez que eu entrei, eu fiquei tudo molhado. Eu não tava calor, né? Sim. Enquanto nós vamos ficar aqui se refrescando, porque cai água, né? Cai água, hein? Ó, que gostoso. Nossa, tá tudo ensofado já. Nossa, que mágica. A menina disse que tinha salgado, aí eu bati meio e ela correu. E caiu um pouco. Filha, isso aqui você pode rodar. Sim, ele roda. Cai mais água, né? Cai mais água quando roda. Enquanto a Helena brinca ali, os adultos vão comer chocolate. Olha, gente. Esse aqui é de algodão doce. E esse daqui é de banana com coco. Mas é mais de algodão doce. Não, esse daqui a Helena escolheu. Você não quis, né, amor? Não, eu vou pegar um pedacinho do seu. É sempre assim, gente. Ele nunca quer, daí ele come o meu. Gente, olha que esquisito. Ele é rosa. Tem cheiro de algodão doce. Cheira, amor. Doce mesmo. Ó, que bonitinho. Amor, você come primeiro. Vê se é bom. É bem gostoso. Parece chiclete. Tem gosto de algodão doce, meu amor. Nossa, é bom. Dou 10, não tô 10. Descobrimos que o brinquedo do Nuno vai com uma fila pequena de 20 minutos. Vamos, tá falando que é keep friendly. Da outra vez a gente não foi, que a gente achou que ia ser montanha rusa. É, vamos ver o que os meninos entendem como keep friendly, né? O negócio começa a ficar louco quando você vê que tem subida, ó. Tô subindo. Mas sério? Tô brincando, gente. Eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, tudo isso. Se você tem tudo isso, não pode. Ai, gente. Mais um brinquedo doido, maluco, louco. E agora? Tem como escapar, né, Né? Não. Ó aqui, ó, meu amor. Comprou uma casa. Parece a gente mesmo. Houve um entrevisto. A Helena está toda molhada. Daí a moça não tinha visto que a gente entrou assim. Ela voltou e falou, gente, vocês têm que esperar secar pra poder entrar. Então, nós vamos no brinquedo do Pets. Mesma coisa, gente. A gente tem que esperar a Helena secar. Então, vamos passear um pouquinho, né, filha? Vamos. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto a Helena seca, que pelo calor que está, vai ser rapidinho. Nós vamos passear um pouco, né? Vemos. Já encontramos o coelho doido do Pets ali. E já encontramos o Scooby-Doo. Vamos lá dar oi pro Scooby-Doo. Até pensei em comprar uma camiseta pra ela seca. Pode ser também, né? Olha ali o Scooby-Doo. Nossa, ficou mó legal, né, amor? Ficou mó fera. Olá, Scooby-Doo. Tudo bom com você? Tranquilaço. Hoje é dia de encontrar os famosos aqui, ó. A Hollywood, a Hello Kitty. Eu queria ver se tem a Hello Chucky. Tinha uma Hello Kitty do Chucky, antigamente. É, vamos entrar ali pra ver depois, amor? Depois vai. Onde a gente vai agora? Nessa loja aqui, ó. Que as coisas dá universal mesmo. Eu acho que eu vou comprar duas na camiseta, né, gente? Pra dar uma tapeada. Ela gostou dessa aqui, gente. Olha que bonitinha. Resolvido o problema dos brinquedos? Agora vai. Resolvi, agora vai. Então, eu escolhi uma pra você. Eu vou escolher uma do Harry Potter. Não tinha a que eu gostei. Ah, essa aí ficou linda, amor. Linda, linda, linda. Mas eu acho em outra loja. Por quê? Porque não tinha do tamanho. Pode perguntar por homem ali se quiser. Não sei. Acho que não precisa, né? Eu acho em outra. Tem tanta loja do Harry Potter que ainda vamos achar. Tá. Olha que legal, galera. O carrinho do Ron e do Harry. Muito fera, né, amor? Nossa, muito legal. Oi, Daddy. Perfeito, né? Perfeito. Ficou muito da hora. Olha que muito legal. Gente, bora pro brinquedo? Minion. Vamos trocar a blusa dela primeiro. Vai, velho. Vamos lá. Tá sequinha? Sim. Agora vamos lá brincar. Qual você quer primeiro? Minion ou do Pets? Chuta. Não sei. Do Minion. Ah, então vamos lá. Olha a gente como o brinquedo do Minions é por fora. É muito, muito lindo. Será que é perigoso? Acho que não. Fih, dá uma nota pro brinquedo dos Minions. 10. Gostou muito? Sim. Não sei o que ele era. Conta aí pro pessoal. Ele é tipo um pouco de fufana, só que esse não fica pra cadeira de massagem. Cadeira é assim, maluco? É um cinema 3D, né? Mas é bem doido. É uma telona e fica, opa, tá voando. E fica mexendo tudo, né, filho? É mó legal. E eu tenho labirintite, eu tava quase vomitando lá. Eu tava assim, ó. Tartinha. Minhas costas tá tudo molhado atrás. Eu sou frio com essas coisas que dá tontura. Ó, a Helena falou que o Pets é tranquilo. Porque ela viu o vídeo. A Helena achou um Minion pra tirar foto aqui, galera, ó. Pran, fala tchau pra ele. E bora pro Pets. Ó, é grandão o brinquedo. Legal esse Minion. É um burro. Tava tremendo tudo o Minion. Ei, boa, 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 boa. E elas foram o chapéu de novo. Ó, que legal que faz. É muito engraçado. Da hora, né, filha? Gente, esse chocolate amarelo. Tem cheiro de banana, filha? Tenho. Morde aí pra ver se eu gosto de banana. É? Deixa eu experimentar. Ai, morde umas bananinhas. Olha que bonitinho. Nossa, é bonito mesmo. E aí? Tem coco junto, é bom. Olha que delícia. Dá um pedacinho pra experimentar. Nota 10, hein? É muito bom. Eu gostei mais desse que do outro. É, mas é gostoso mesmo. Oi, a Bela. Gato entediado. Filha, estamos dentro. É muito a Bela. É muito, né? Que bonitinho, gente. Tem até uma poltroninha. Nossa Senhora. Será que eu vou sentar aí? Olha que fofinho, gente. Essa aqui é toda parte da fila ainda, né, amor? É, toda parte da fila. Muito bonito, nossa. E refrescante. Sim. Espero que esse não dê esse de momento também. Não, eu acho que esse é tranquilo, amor. De acordo com a Helena, é tranquilo. É tranquilo, filha? Sim. O que é que tem aí? Deixa eu ver. Que engraçado. É. Dá uma hora que tem gente espiada atrás. Não tem nada. Só isso que tem. Mamãe, tem porquinhos da Índia, ó. Mamãe, vê. Ó, porquinhos da Índia. Caiu o Mario porquinhos da Índia. Tô mostrando um bate-cabelo. Isso. Não bate-cabelo. Mas o porquinho é igual o Mario? Sim. Sim, igual. Helena. Oi. Você viu que tem um cachorro coçando a bunda lá no fundo? Você viu? Sim, tá dormindo ainda. É a cara do papel, isso. Nossa, ele ia gostar, hein? Já sabemos que a gente não poderia nos procurar com a cozinha. Nossa, se a fila do brinquedo tá assim, gente. Imagina dentro, né, filha? É, amor, bonito. Gente, esse daqui é daquele quadro famoso, sabe? Chef Noir, industrial francês. Ah, esse totalmente. Versão com a churrinha. Ela baixou, que engraçado. Eu vou continuar indo dessa forma. Eu vou sneak through the building store, Derry. Depois de quantos minutos na fila? Uns 40? Finalmente eu não sabia isso. Mas essa fila foi rápida até, porque tem tanta coisa legal, né, amor? Na fila. Nossa, que legal. Uma fila mesmo já é uma atração, né? É, olha lá os carrinhos, que legal. Gente, a gente vai comer de novo agora. De novo não, não comemos ainda, que isso? Não, a gente ainda não comeu, mas a gente tá passando aqui na parte francesa, de novo. Olha lá, mímica francesa, gente. Vocês acreditam? Mais alta do que eu. Eu estou chocada. Olha lá, gente, maior do que eu. Tô impressionada com isso. Pior que eu tava com um look desse esses dias, pessoal. Ela roubou meu look, hein. A gente resolveu parar numa loja aqui, que a gente sabe que tem umas coisas muito legais antes de comer. Olha esse quadro, gente. Que lindo. Brilha no escuro. É da noiva do Frankenstein, ó. Pra quem não reconheceu. Tem a camiseta ali também, ó. Olha que legal. Nossa, que linda. Muito da hora. O que é isso? É um imã. Olha, gente, que legal. Tem o imã do Drácula também. Que da hora. Eu gostei. Ficou lindo. Gostou, filha? Do chapéu do seu pai? Põe aí pra eu ver. Não. Nossa. Não quer pôr? Não, né? Não. Mas tem esse aqui, que é esse. Não, eu não. Ai, que fofinho. Com a camiseta. Olha, filha, ali com a camisetinha. Quer um pra você? Não, mãe. Não, você vai recusar? Tadinho. Sabe o que é isso, gente? Que a gente já tem muito bichinho de pelúcia. É. Nossa, que da hora. Coisa de volta pro futuro. E eles estão autografados. Olha só. Estão autografados por quem é esse? Michael J. Fox, ó. Olha, eu amava esse filme quando eu era criança. É muito legal. É muito legal, filha. Olha, amor, esse shape. Coisa linda, né? É a noiva do Frankenstein. E tem esse do Frankenstein só. Eles não tinham a mãe. É verdade, gente. Eles nunca têm, Renata. Oh, tá escrito em português, ó. Te amo. Será que nem com o meu, nem com o meu papai, né, filha? Então tem que ser esse pra vocês. Eles não tinham o meu nome. E o Oscar de melhor pai do mundo vai para você. Obrigada, gente. Porque você é o melhor pai do mundo. Você não acha, filha? Mas você está escrito melhor, tia. É isso? Eu peguei o prêmio errado. Acontece. Mas o que importa é o Manor. Bateu aí. Espera aí. Vamos botar aqui. Isso, eu estou botando o lugar errado ainda. Cadê, Helena? Está aqui. Entrega lá para o seu pai. Agora sim. Obrigada, gente. De novo. Você ficou sem o seu prêmio, amor. Mas, gente. Father, olha aqui, ó. Acabou, gente. Best husband. Não tem de father. Acabou, gente. Sempre é Daniel's com 3. Acabou. Pode ser esse aqui, ó. Pronto. Qual? Melhor vovó. Não, não. Melhor. Best me. Pronto. Não tem mais de father porque está no dia dos pais, amor. Sim. Não tem mesmo. Pronto, amor. Mas eu gostei desse. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos os meus fãs. Muito obrigado. Olha a coisa mais fofa, gente. Esse T. Ah, que bonitinho. Muito fofo. Olha, amor, as camisetas do Jurassic Park. Que legal. Jurassic World, na verdade, né? Nossa, da hora. Demais, demais. Tem o ET de uniforme, gente, também. O de jaquetinho. Olha que bonitinho. Nossa, que legal. É super mesmo. É bonito, né? É. Você já assistiu esse filme, filho? Não. A gente precisa assistir, você vai amar. É muito legal. Tem umas caneca braba aqui também, hein? Ó. Vixe. Olha esse moletom, amor. Que maravilhoso. Nossa, tá lindo esse, hein? As roupas tão bonitas aqui, eu gostei. Então, ó a toquinha. Isso aqui, é um vestido? Nossa, que da hora. Tem uns 500 likes de escada desse pra baixo agora, né? Tem. Pra ela chegar no... É no level de baixo tem a parte do Jurassic Park e do Transformers, né, amor? É. Olha aqui. Vista linda. Nossa, é demais. No momento me fugiu a palavra, talvez pra dar música alta. Ó, gente, naquela área ali, eu vou dar um zoom pra vocês verem, vai ser construída uma área só do Mário. Vamos vir ver? Com certeza. Amor, esse momento é seu. Olha isso, Brasil. Ah, gente do céu. Meu Deus. Vai, amor, morre. Esse é o Isla Burger, gente. Todo mundo vai comer esse. Até a Helena, olha. Parece bom, filha. Sim. Vai, amor. É, tô nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso, ele tá falando desde ontem desse lanche. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, gente. Meu Deus, amor, vai. Vai. Olha a cara de alegria dele, gente. Eu experimentei a batata já, uma delícia. É muito bom, gente. É muito bom. Eu não acredito que ela comeu quase inteiro. Gente, pra quem quiser a dica, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, mas é Jurassic Café. É um negócio, ó, que legal. Do lado do brinquedo do Jurassic Park, né, amor? Sim. É muito bom. Aí a gente tá aqui discutindo se a gente vai ou não vai, porque, tipo assim, é uma queda bem grande. O brinquedo é lindo, ele reformou agora, né, amor? Só que é uma queda de 82 feet. Eu nem sei quanto isso dá em metro. Põe em metro aqui, meu amor, depois na edição. Aí, assim, a gente tá naquele impasse, vai ou não vai. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Porque a gente ainda tem um ano pra vir aqui, gente. Se não for hoje, nós vamos outro dia. Sim, vamos. Ó, mas eu vou fazer aqui uma denúncia, meu amor. A gente fez duas vezes o annual pass holder da Disney. E tem a roda gigante lá, que é enorme, gente, da California Adventure. O Diogo falou que antes de acabar o primeiro ano do nosso passe, ele ia. Ele não foi. Só que eu e a Helena, a gente foi, uma das vezes que a gente foi, a gente ficou presa lá em cima. Mais de meia hora. Verdade, porque é verdade. Então, amor, você fez bem de nuir. Esse dia eu nem tava junto, né? Não. Vai, ó, meu Deus do céu. Tadinha de vocês. Ó lá, gente, a Helena vai tocar a música do Jurassic Park. Vai, toca! Ó, gostei. Galera, o Jurassic Park vai ficar pra... Pra próxima vez, quando a gente tomar uma cerveja. Que a gente for dormir aqui perto do hotel. Porque não pode tomar cerveja. A gente toma assim meia cerveja, a gente põe inteiro o negócio. Então, mas não vai dar hoje, gente. Mas... Viemos aonde? Como que é o nome aqui? É Cursiland? Olha lá, a área dos Simpsons. É muito legal aqui. Aqui é uma montanha-russa, gente. Meu Deus do céu, gente. Todos os outros em fim é montanha-russa, amor. É o combo do vômito. Que isso? Galera, essa parte de Springfield é muito legal. Tem aqui, ó, o negócio de frango. Tem a taverna do morro. Tem o Kriss Burger ali na frente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Na primeira vez que a gente veio, a gente comeu lá. É muito bom também. Sim, foi porque eu contei aquela história pra vocês do Kriss tentando roubar meu bebê lindo de mim. Sim, hoje tá sem personagem. Até tem um ou outro, mas eles ficam longe, né, amor? Sim. Pessoal, a gente tá sem máscara porque tá muito calor e não tem uma pessoa usando máscara. Não, é que eu falo, amor, a situação aqui é diferente. É nos parques daqui da Califórnia já tá liberado pro pessoal não usar máscara. Quem tá full vacinado, criança, né? Então, fica tranquilo, galera. Tá tudo, estamos fazendo tudo dentro da... Os conformes. Isso. Da lei. Filha, o que você vai querer brincar? Vai tentar pegar algum buchinho? Assim? Qual? Qual? Vamos lá. Aqui, aquelas partes que o pessoal chama aqui de Carnival Games, que é tipo minigame, pra você jogar barraquinha, pra você catar as coisas, tipo o barraquinha do peixinho. É. E agora a Helena que vai escolhendo o que ela vai tentar. Qual você quer, filha? O que é esse? Esse aqui? Nossa, o tamanho do bicho que o cara pega. Caramba! Eu não sei como esse esse cara pega. Isso é anos treinamento, filho. Olha a família, Adam, só porque a gente chegou, eu tô tocando a música. É sério? É, ó. Eu lembro que esse daqui uma vez eu quase consegui, que é aquele de jogar aí pra bichinha. É. Vamos tentar esse, amor? Vamos. Vamos lá? Tem esses aqui também, que é muito legal. Aquele ali tá muito bizarro, olha. Tá bizarro, né? Você vai tentar desse? Bom, eu e a Helena e você. Cada um vai tentar, ó. Tá, bora, filha. Esse aqui de se tornar a bichinha, gente. Bora tentar. Eu queria pegar aquela almofada do Krust, mas vai ser impossível. Uma vez o Diogo pegou aquele ali pra mim, ó. Ah, esse aí, é verdade. E o que foi? A Helena foi o... Quem que foi pra Helena? Eu não lembro se é o comichão ou o coçadinho. É. Um dos dois. Mas o Diogo é bom, né? É assim. Eu vou falar pra... Amor, sempre que... Amor, olha aquele aqui, ó. Sempre que tu faz propaganda, dá errado. É verdade, ele é ruim nesse. Eu só não quero essa peruca aqui, né? Eu não quero, não. Mas eu acho que ele é um seco, que você é com o mais seco. A peruca é o mais caro? Uh! Ai, quase. Vai mais um, vai mais um. Vai mais um, vai mais um. Aê! Vai, continua. Continua. Vai, vai, depois ele joga. Continua, tá indo mal bem. Aê! Já foi três, filha. Uh! Quatro, caramba! Não, 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 não. Um, prazer. Então, o Diogo é o Diogo. O Diogo é o Diogo. O Diogo é o Diogo. Olha, quase qualquer um. O Diogo é o Diogo. Aê! 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 Da hora, da hora. Helena, que legal, você passou o Diogo! Vamos agora dividir um, nós dois, amor? Sim! Ah, eu sou muito ruim. Vamos, três, três. Aê! Deixa eu ver. Que bonito! Nossa! Nossa, eu não quero conseguir. Por desistir, assim, desse tamanho. Anda de patinho. Não, amor, vai você. Porque eu queria pegar a almofada, eu sou muito ruim. Não, eu também. Não, você é bom. Amor, você vai tentar pegar quatro. A almofada, mas... A almofada. Isso. Tem seis chances. Ah, é, eu vou jogar três, você três, amor. Não, eu não quero, eu sou muito ruim. Não, mas eu também, você vai ver. Vai lá. Vai, ô. Vai no outro. Aê! Vai, amor. Tchau, tchau. Amor, vai quebrar a parântia. Aê! Não, 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 vai você. Aê! Já foi quatro. O que você vai pegar? Aê! 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 Você não quer tentar, amor? Não. Pra você, o travesseirinho. Nossa, nós, dessa amiga, eu vou voar. Sim. Aê, amor, o seu inimigo. O seu inimigo. Então, agora você vai ficar com ele abraçadinho. Não, eu não vou, não. Vou passar. Dá pra trocar? Dá pra trocar? A Renata resolveu tentar este daqui. Eu sou ruim de mira, gente. Não, vai, vai que vai. Eu vou só pela diversão, porque, ó. Tem que se divertir. Mas vou tentar. Eu não vi ninguém ganhar nada. Não, mas é que tá esperando você. Gente, três pessoas foram. Ninguém conseguiu. Tom, tiozinho, pegou um porinho ali, ó. Ele acertou a coisa. Vai, amor. Tô nervosa. Vai, 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 que dá. Vai, 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 que dá. Vai, 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 que dá. Tô, acertei. Ó, acertei um. Tá bom, mano, que dá. Obrigado, filha. Foi um, né? Foi bem, vai. Foi, foi. Bem mal. Toca aqui. Foi bem, acertou o último. E agora? Que distorço desse? Não sei. Vamos mostrar. Olha pra lá. Pra lá? Tá, ele é aqui, mano. Ó, o Bart. Ô, que da hora. Olha lá. Oi, Bart. Que legal. Ó, gente, esse aqui que é o Krust Burger. Não é que comemos nele, não? Outra vez é malbaçoso também, não é, amor? É muito bom. Só que o hambúrguer é um pouco menor que aquele de hoje. Ah, não. O Isla Burger não tem igual. Nossa. Ó, gente, o Krust Burger. Que da hora. E aqui uma visão geral da Land pra vocês verem como é que é. Muito legal, né? E o mercadinho que nós vamos é aquele ali. Oi, oi. Você arrancou a menina do braço do pai dela. Desculpa, gente. Eu sou um pouco atrapalhada. Olha, gente, o tamanho do donuts. É o donuts do Homer. Só que esse é de comer mesmo, gente. Não é de enfeite, não. Eu, hein? Olha aqui, amor. Porque eu vi um rapaz comendo ali fora. Ó, olha o tamanho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá do escondido, não? Meu, esse aqui, né? Meu, deve ser muito gostoso. Nossa, deve ser bom demais. Isso aqui tá tudo... Já tá mole, né? Nossa, nesse calor. Porque vai ser 90 graus. Nossa, que bonitinho, né? Que fera. Ah, Helena tem esse daqui, ó. Ah, foi. Foi o que pegamos na outra vez, né, amor? Lindé. Obrigada, meu amor. Voltamos aqui pra parte do Harry Potter. O Diogo foi pegar mais cerveja, gente. Ó o viciado em cerveja. Ainda bem que não tem álcool. Gente, a gente deu muita sorte. Porque, assim, a gente tem medo de ir na montanha-russa do Harry Potter, né? E o castelo, gente, é a montanha-russa. Só que, assim, tava fechado. Acho que manutenção, alguma coisa. E aí, assim que abriu, a gente entrou. Aí a gente viu tudo muito rápido. Gente, é muito lindo dentro. Só que tinha um monte de gente que não ia correr na hora que abriu, né? Na montanha-russa, porque tem muita gente que não gosta. Assim como a gente, né? A gente tem um pouco de... É, mas olha isso que ligou nos quadros. Conta. Os quadros? Conta você. Nossa, os quadros. Vai ficar assim. Os quadros, sabe? Que falam, mas o quadro não parece que é uma TV. Porque aqui tem os quadros que ficam refletindo a luz. Parece que a foto se mexe, né? De verdade. É muito legal. A gente não tinha entrado ainda, pessoal. É muito da hora. E aí, agora a gente tá descansando um pouco aqui, né, filha? Pedindo a boquinha. Olha, pedindo a boquinha. Que fofo. Pedindo. Olá, amigos. Estamos já no carro, porque estamos podres de cansados. Nossa, é. Ficamos até... Que horas são? Até cinco minutos pra fechar o parque, Nenê? Tá bom, né? Vamos já, né? Sim. Passa rápido. Ou seja, aproveitem. Aproveitem tuando, porque tudo passa rápido. Então, bora pra casa? Embora. Descansa. Galera, então, se vocês gostaram, deixa o like e um comentário aí pra ajudar. Se puder, compartilha o vídeo pra mais gente se inscrever no canal, beleza? Sim. Tá cansada? Sim. Muito, né? Sim. Tá feliz com seu Minion e seu Macaco? Sim. Go home? Sim. Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.